Música Ipá, menino, begui na ué, ué, mamã, gama, sã Ipá, menino, begui na ué, ué Ipá, menino, begui na ué, ué, mamã, gama, 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 gama Amado, até a gente que ninguém é fina Música 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 Te amo assim Música 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 Amém. 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 Esta mudança é capaz da economia que adjamida para o futuro todo o curso e tudo o futuro do que você vai continuar a fazer um trabalho. Se inscreva no canal. E aí, a minha mãe, Sandra, a minha mãe, eu sou a pele, mas eu não vou fazer isso. E aí, a minha mãe, Cassandra, a sua presbyção, a sua mãe, e a sua hamburgação. A sua mãe, 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 a sua mãe. Mas quem tem a mãe, a sua 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 mãe, O que é isso? oie ne pra 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 no o sain ewa en padano efe moa o che emofra no sou e maie o sain e su e di ni huni ewa ya chebi biemo a en outi yekuta yen sem en vlepui sain adie bia e chemu bia no e a sore no eni a sore wafé en a e sa ou nyuma pa wii e ti yede e maon sain emfente o kaso fako tu bank na daachi 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 akodaki tu wano a wabano wakase prez bifo nsude tira yediboo e ye akodano e li na daachi pacho yaw mwasumra ha kose ezi ka sem gold na sikani mwufanfa kanta mwufanko bi account e maa abofrano na daachi mwakase prez bia safo e na yediboo akodano jitri ansia tira yediboo mae yudori ね a Windsia Mal Control planet katsandra katsandra pois naksii ya safon on maonavafran oh naksia we naksia Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Presidente para nós, a gente pode chegar ao longo de anos, vocês viram que esse tipo de coisa é muito mais fácil. O que vocês mandam para ser, eles estão ocupados, mas eles estão aqui numa pessoa que vive a ela, que eles estão aqui no Brasil que viveu, e eles estão aqui no Brasil, eles estão aqui, e eles estão aqui, e eles estão aqui no Brasil e elas estão aqui no Brasil. Obrigado. Eles estão falando, que eles estão falando sobre isso, e eu já falo com ele, e também o que vocês estão ficando. Então, vocês estão falando? Olá pessoal, vocês estão dizendo? Eles estão falando, agora vocês estão com o trabalho. Eles falam isso. Elyam, nós falamos, assim que eles falam e não estão com o trabalho. Obrigado. Mas saiba que é uma coisa acolhida. Do que você vai se tornar to o O o o o o o o? Quando você vai me ver家, vamos lá. Mas eu vou te dizer, Minha casa, você vai lá, Eu vou te dizer, Eu vou te dizer que isso está alto ou não? Minha casa, eu vou te dizer que você ainda não sabia, Onde está a minha casa? Porque eu não pedia a minha casa, Eu quero te dizer Quando eu te digo... Num pessoal? Amém. 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 O que é isso? E aí O que é isso? Aqui Jimena é a chamada de Na maior imensão do mundo Aqui eu vou dizer é a chamada de Você quer dizer é o seu filho Aqui eu vou dizer Eu não afirmo porque eles não forem Falei abandê O meu filho social Porque eu não afirmo Eu vou dizer para mim Eu quero dizer Apenas que eu vou dizer Como... Como é? Como é? Como nós falamos E você vai dizer Esse... Como eu já falo Eu vou dizer Eu quero dizer Então, isso é... você faz uma coisa como um homem, você pode fazer um símbolo? Agora, você pode fazer uma coisa quebram a gente aplicar como uma pessoa quebram e uma pessoa quebram O que é isso? Amém. mas há um pior que nunca perseguindo A gente fala que é e tinha duas pessoas hoje. Essa caminha fez isso. Nena e japon são emprega que eles têm um dia. Temos um dia de pedido fechamento. Então, se eu não entirar uma coisa aqui em minhas, uma vida senhora assim, se você não quer sobre mim, senhora se torna bem sobre eles. Mas temos um dia que eles têm um dia a um dia. Temos de pedido fechamento que eles têm um dia. Temos de pedido fechamento. Temos de pé um dia. o 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 Mbaba, saibu, ba, nomabritamiei. Mijina asiniye ebusu ya ewa, amukumu. Anemu, ema munjina a kwamba. Ae, yeshieemu, yeshieemu, komuye. Halo, halo, yeshieemu, mumu ema no kakranamu ntie busu ya peni. Onurinitini ya waha, mumu ema no, yeshieemu waanidia. Mijina asiniye ebusu ya, mwofa ahenkai. Eye ebusu ya peni, yaofa peniya a oofye, o oma gen emu. Anemu, ema munjina a kwamba. Mijina asiniye ebusu ya, mwofa ahenkai. Ma, ena mwofa ahenkai. Aya, Cassandra. Ene nini anuma, umuwa hamboga. Ejina, eya usi ya peni, mtoni e debra. Mima munjina so, akwaba. Na, yada masi, yeshie. Eye, masi, yao. E aí E toa yei, mabuwa yedibri. Na, edediye yei, ena, ebusuya, eye ense. Yeko, na, yako ye, ena, sisunle, diama, yedishi yei. Eti, yeko, asode, mano pei. Yako ye, ena, siye, asore. E, asofu, akamebiri. E, yeye, ena, sisunle, ye, eti, wikotansi, yedisi, na, yenuini ya ho. Na, usaye, ya, adofuwa, eba, bepe, bebitah. Na, yenu, bibitikra. Yenu, sikasah. Eti, muhu, see, yeshye, muha, na, maa. Na, yebaise, yeba, na, yabe, nungu, sikasah. Yedija, minyaba, mamise wa, eti, kwa, kwa, kwa. Na, sedi, mbuni, mbuno. Benslém, você vai falar? Eu vou sugerir e aprovar a me chiam aqui Mestre where I am, eu vou fazer Eu vou fazer minha sérana, Cassandra Eu vou fazer minha sérana Então eu vou fazer minha sérana Eu vou fazer minha sérana E nesse dia Eu vou fazer minha sérana Amém. 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 Música 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 O que é isso? 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 É isso. O que é isso? Amém. 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 E te soa, E te soa, breathe my soul. E te soa, E te soa, breathe my soul. E me te soa, I te soa, I te soa, breathe my soul. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Música Pegue töness honey Pegue T.V good Pegue T.V good Pegue T.V good Pegue T.V good A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite, Boa noite, Boa noite. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 No解 que eu destruí-se O nữa é que eu não sei Que eu sou Pressione Eu sou Aqui Que eu sou Comit Peter O que é isso? Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Adumar hainadumn Nadum ngadumadum Everybody wonkbrem movement Everybody wonkbrem молод yya Everybody wonkbrem 무� biya Eleva de um prêmio via Música 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 Música